Oi meninas e meninos, vamos para mais um vídeo, hoje eu vou falar para vocês um pouco mais, fazer a resenha do desodorante da Abov, não sei se é assim que se chama, mas é dessa marca aqui, que agora que tá vindo no mercado e tudo mais, mas primeiramente vou falar o batom que eu tô usando, que é o Love Stick da Arela, tá? Esse aqui é da coleção da Renata Mendes. E ele fica mais escurinho do que a bala, e eu não tinha gostado muito desse tom, dos tons da Renata, eu tenho umas três, que eu ainda vou testar para ver se eles escurecem também igual a esse, que esse eu acabei gostando, gostei bastante, ele oxida bastante, então eu acabei gostando, esse aqui é o Love Stick, amei, vou fazer a resenha dele para vocês também. Ah, então vamos lá, eu conheci esse desodorante no Carrefour, porque ele tava numa promoção muito boa, e daí tinham outras fragrâncias, eu acho que tem umas quatro por aí, e assim, agora eu vi passando Big Brother e vários outros lugares, esse aqui é o Abov Woman, e é o Soft Creme, a que fala que, a fragrância dele é Soft Creme, é a que fala que 48 horas de proteção, não, antitranspirante, antitranspirante, jato seco, sem álcool, sem triclosan, não sei, contém óleo de macadâmia, e vem 150ml, barra, ou 90 gramas, né? E assim, gente, esse desodorante é o cheiro do Nivea Creme todo, por isso que eu comprei ele, e ele também tava super barato, eu paguei 4 e... 4 reais, eu acho, nele, super barato mesmo, se eu comprasse 3, aí eu pagava 4 reais, e o único defeitinho dele, assim, digamos, você tem que ajeitar muito, muito bem, antes de passar, senão ele vai sair, você agita muito, senão ele vai esbranquiçar, tá? Vou até passar ele aqui, pra vocês verem, vou passar ele aqui, ó, o jato dele é normal, ó, normal, mas gente, é o cheiro do Nivea Creme, eu amei esse aqui, jato seco, sem álcool, não arde, o cheiro não fica o dia inteiro, assim, mas fica um... umas 4 horas, 4, acho que 5 horas, eu acho que você ainda sente o cheiro, e também dependendo da... tipo, do seu tipo de transpiração, ele não dure tanto, né? porque tem uns casos que daí, precisa usar uns... uns antes... uns desodorantes mais potentes, mas é isso, é... agite bem a embalagem, aplique nas axilas, é uma distância aproximada de 15 centímetros, proteja os olhos durante a aplicação, basicamente é isso, gente, eu queria indicar ele pra vocês, porque ele é muito bom, e muito barato, e tem um cheiro, desse salatinho aqui, ó, tem um cheiro do sabonete, sabe o sabonete Nivea original? Pronto, é aquele cheiro, gente, aquele cheiro, que me surpreendeu muito, amei, comprei ele novamente, é um desodorante muito bom e muito barato, e... por conta agora, tá famosinho agora, porque tava no Big Brother e tudo mais, mas, gente, ele é muito bom mesmo, sério, e aí aqui, ó, tem um negocinho, né, pra aplicar, é fácil de apertar, porque tem uns que são bem difíceis, quando você vai apertar, tipo, você tem que fazer muito esforço, ele é fácil, ó, vou tentar aqui, tô fraquinho aqui pra não... é fácil de apertar, e, gente, vai na fé, que isso aqui é bom, tá, porque eu vi muitas pessoas falando que eu não conhecia a marca e tudo mais, mas vai na fé, que isso aqui é muito bom, deixa eu ver, ele é fabricado no... 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 é dessa marca Baston Aerosol, é fabricado em Palmeira, no Paraná, é, mas é isso, gente, não tem muito o que falar dele, mas ele é muito maravilhoso, viu, e se tiver foto, entra no... no Instagram deles, eu acho que tem todas as fragrâncias, mas essa aqui é sensacional, amei, 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 amei. Então é isso, eu quis gravar esse vídeo só pra falar desse desodorante que é maravilhoso e indica pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, testa, se você já testou esse desodorante, conta aqui nos comentários pra eu saber das outras fragrâncias, mas essa aqui, gente, é super indico, e eu comprei no Carrefour, né, mas eu acredito que por conta dessa, do Big Brother, acho que deve estar nos outros mercados também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho, e até o próximo vídeo. Tchau!